Rogério, vamos lá, Campos Neto, IPCA 15 contraria projeções, desacelera, mas você acha que isso vai ser suficiente pra mudar a postura aí do Banco Central em relação a juros? Então, o Banco Central na verdade tomou uma decisão, eu já tinha falado aqui que no meu posicionamento, na minha visão como economista, não vejo, não vi a necessidade de uma mudança da taxa de juros pra cima. O Banco Central unânime tomou a decisão de mudar pra cima, concordo, mudaram, beleza, tá tudo certo, não questiona a decisão deles, eles têm dados técnicos pra isso, muito mais aprofundado do que eu, porém, o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, mostra que a inflação não está acelerando, está desacelerando. E se ela está desacelerando, era manter ou baixar a taxa de juros e não subi-la, e eles subiram por precaução. Tudo bem, é um ato de precaução, entendi também isso, mas eu acho que o Banco Central não baixa a taxa de juros nas próximas duas reuniões, mas também não sobe, e aí quando o Galípulo assumir, vai ficar tudo favorável pra ele, pra ele começar a baixar a taxa de juros, que a inflação já vai ter recuado muito mais, nós vamos ter uma condição melhor na economia, e aí sim uma queda de taxa de juros, mostrando e olhando pro mercado mais controlado no Brasil. É só o pessoal que não sabe, estava em 0,19, caiu pra 0,13, leitura mensal cai pra 4,12, no acumulado em 12 meses. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional, se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerauraujo.com.br.